Caros bovesteiros e bovesteiras, como sabem, há cerca de dois anos candidatei-me em conjunto com os meus atuais companheiros de direção a um mandato à frente dos destinos desta instituição centenária. Na altura, gizámos um projeto e um programa e diria que, desse projeto e programa, o essencial, o mais importante está cumprido. Naturalmente, que ainda há muito ainda por concretizar, mas o fundamental, felizmente, foi conseguido. E, desde logo, se bem se recordam, tínhamos, na altura, o futuro do Boa Vista nas nossas mãos, na medida em que tinha sido colocado um programa revitalizado, um programa PEG, nos tribunais, pela anterior direção, e, caso esse programa não tivesse sido aprovado, hoje já não existiria o Boa Vista. E, portanto, só por isso, penso que já valeu a pena nós termos abraçado este projeto do Clube do Nosso Coração. Hoje existimos, hoje subsistimos, penso que temos futuro, mas para que tudo isso fosse possível, desde logo foi necessário aprovar o PEG em conjunto com os nossos criadores, aos quais, naturalmente, endereço uma palavra de apreço pela confiança que demonstraram em nós. E, quanto esse PEG e quanto ao que ainda cumpre realizar no âmbito do acordo que fizemos, estamos a cumprir mensalmente com as prestações ao Estado, de forma rigorosa, mas temos, claramente, que continuar a trilhar um caminho de rigor, de disciplina, para que consigamos manter-nos no trilho e continuar, no fundo, a ver o nosso Boa Vista, a ter um alicerce sólido, para que tenha um bom futuro. Também há dois anos, quando tomamos posse, naturalmente, aquilo que muito preocupava muitos bovesteiros, e a nós próprios, era a possibilidade e a nossa vontade de regressarmos à Primeira Liga no futebol profissional. Dissemos, na altura, que não tínhamos varinhas mágicas, para resolver esse problema, em muitos outros, mas começamos a trabalhar fortemente, em conjunto com a administração da SAD, e dentro da natural autonomia que a SAD tem para as questões que lhe dizem respeito, e, desde logo, obtivemos, quer nos tribunais, quer depois no Conselho de Justiça, quer nas Assembleias Gerais da Liga, quer depois no protocolo entre a Liga e a Federação, o vencimento das nossas causas. Acreditem que não foi fácil, foi um trabalho moroso, difícil, muito trabalho diplomático, mas, ao fim de cerca de seis meses após o nosso início de funções, conseguimos que, através do tal protocolo entre a Liga e a Federação Portuguesa do Futebol fosse reconhecido, no dia 29 de junho de 2013, que o Boa Vista tinha o direito de reingressar na Primeira Liga e que tal aconteceria a partir do início da época de 2015 e 2016. Foi um processo, como disse, difícil, com muito mais obstáculos do que as pessoas imaginam, mas, felizmente, conseguimos, na altura, em conjunto com a SAD, sucesso em todo esse dossiê. Recordo que depois, ou logo a seguir, em conjunto com a SAD, iniciamos um processo chamado CIREV, um procedimento que ocorreu no IAPMEM, e através do qual também conseguimos, para a SAD, acordos com a generalidade dos seus credores, de modo que ficassem, digamos assim, sólidos os pressupostos que nos permitiriam ingressar na Liga Principal do Futebol Nacional. E, em abril de, já deste ano, 2014, e contra aquilo que muitas pessoas diziam e vaticinavam, conseguimos inscrever a equipa na Liga Profissional e, portanto, através de um, como toda a gente sabe, de um processo que obrigou um alargamento dessa mesma Primeira Liga e, felizmente, tudo ocorreu conforme desejávamos e que se criaram, digamos assim, os, os, se criou a possibilidade e se criou, em termos regulamentares, a possibilidade do Boa Vista a regressar e, depois, nós conseguimos apresentar todos os argumentos, junto da Liga, que nos permitiram participar na Liga Profissional. Faço este respeito notar que, no tal ambiente difícil que nós tivemos no último verão, em que muita gente não acreditava que sequer pudéssemos participar na Primeira Liga, que esta equipa técnica, estes jogadores, todos, todos que cá estão, acreditaram no nosso projeto, deram a cara para o nosso projeto, vieram para o Boa Vista, não obstante as nossas limitações económicas, e temos um orçamento que talvez seja o mais baixo, um dos mais baixos da Primeira Liga, mas, não obstante, eles acreditaram nesta instituição, eles vieram, vieram ser profissionais, alguns continuaram da época passada, e nós, como Boa Visteiros, temos que ter o respeito e a admiração por quem, nos momentos difíceis e no momento de dúvida, acreditou nesta instituição, acreditou em nós. Digo isto porque, naturalmente, todos sabemos, e eu não sou exceção, que aqui ou acolá pensamos que podemos fazer melhor, pensamos que podemos ir mais longe, pensamos que podemos jogar um pouco melhor, pensamos que podemos ter um outro melhor resultado, isso é normal no futebol, é normal na vida, é normal na vida desportiva, e eu próprio não sou exceção, porque além de presidente, naturalmente, sou sócio e sou adepto do Boa Vista e quero sempre o melhor. Aliás, se bem-se recordar, basta, enfim, não quero estar aqui a puxar a brasa da minha sardinha, nem estar a sobrevalorizar-me, mas, como sabem, fui campeão enquanto presidente, em conjunto com todos que me acompanhavam, naquela altura e com todos os sócios, naturalmente, mas na minha anterior presidência, eu não só fui campeão nacional, como o Boa Vista ganhou todos os títulos que há para ganhar em futebol, desde o futebol profissional, aos escalões jovens, ao futebol feminino, etc. E, portanto, não há ninguém nesta casa, com certeza, que tenha mais ambição e mais vontade do que eu para que o Boa Vista regresse a um patamar que é aquele que, enfim, todos desejamos, que todos sonhamos, que todos ambicionamos. Mas é exatamente com o pragmatismo com que, na altura, conseguimos esses objetivos todos, que, neste momento, eu tenho que vos dizer que temos que ter calma. Ainda não está chegado o momento para atingirmos esse tipo de desidratos. Estamos a construir um alicerce e esse alicerce tem de ser sólido. E, para o alicerce ser sólido, nós não podemos viver com mais do que aquilo que temos. E, dentro daquilo que temos, estamos, repito, a fazer o nosso melhor. E, se regressássemos ao início desta liga, eu pergunto quantas pessoas diriam, mesmo aquelas que mais gostam do Boa Vista, que estaríamos, com esta pontuação, que estaríamos a fazer o que estamos a fazer. Repito, eu próprio, ao longo deste percurso, uma vez ou outra, não gostei de uma outra prestação. Isto é normal. Os próprios treinadores, se calhar, não gostaram. Os próprios jogadores não gostaram. Isto é normal. Mas, mas, sempre e sobretudo nos momentos mais difíceis. Porque a essa é a minha função de presidente. Dei o meu grande apoio e os meus bons conselhos a todos os que aqui trabalham. E, sempre vos pedi, a todos os Boa Vistairos, uniam-me à volta da equipa. Não à volta do presidente, mas à volta da equipa. Porque a equipa, naturalmente, se conseguir o seu objetivo, e para o conseguir, o vosso apoio é fundamental, sobretudo nos momentos mais difíceis. Mas, repito, se a equipa conseguir os seus objetivos, como eu estou confiante que vai conseguir, é o Boa Vista que fica a ganhar. Somos todos nós que ficamos orgulhosos e que ficamos a ganhar. E todos aqueles que, nesses momentos difíceis, tiveram, de uma forma ou de outra, dado o seu apoio, dado o seu contributo, poderão, eles próprios, orgulhar-se de terem ajudado, de terem sido agentes positivos no alcançar destes objetivos. De modo que, no que diz respeito à SAD, devemos e podemos criar essa empatia, criar esse apoio. Certos de que não vamos ganhar todos os jogos. Certos de que haverá um ou outro momento menos conseguido. Mas, no final da época, se Deus quiser, todos estaremos satisfeitos, todos estaremos contentes, e todos teremos um alicerce mais sólido, para que, nas épocas seguintes, possamos ser um pouquinho mais amiciados. Não posso, aliás, deixar de recordar que muitos diziam que o Boavista jamais regressaria à primeira liga. Outros diziam até que, porventura, o Boavista teria de descer de novo aos distritais. Tantas e tantas vozes se levantaram, mas, como eu sempre disse, mesmo enquanto estava fora das responsabilidades no clube, caso houvesse vontade, caso houvesse capacidade e competência, o Boavista tinha todas as condições para um dia regressar à primeira liga, como, aliás, era e é de inteira justiça. Mas, recordo também que, há cerca de seis meses atrás, ali, por finais de junho, princípios de junho, ainda havia muita gente que dizia que o Boavista não conseguiria participar. E, recordo isto, porque é importante que as pessoas entendam, sobretudo os Boavisteiros, a grande dificuldade que foi conseguir reunir uma equipa de futebol que nos permitisse representar condignamente na primeira liga, porque muitos jogadores, muitos agentes, muitas pessoas ligadas ao futebol, não acreditavam verdadeiramente que nós viéssemos a participar. E outros, acreditando que, porventura, pudéssemos participar, não acreditavam na nossa capacidade para resolver os tantos problemas que tínhamos pela frente. De modo que, é importante as pessoas perceberem que, na altura, sem meios, praticamente sem meios, e com estas dificuldades e com todas estas limitações, foi assim que nós, em conjunto com o Boavista SAC, que, naturalmente, é que gera o futebol profissional, gizámos um plano estratégico e fomos ajudando naquilo que pudemos, no sentido de conseguir fazer uma equipa que nos fizesse acreditar que poderíamos atingir o objetivo que, toda a gente sabe, era manter o estatuto do clube da primeira liga. E recordam-se também, com certeza, que já passado esse período, e depois de termos entrado no sorteio, e verdadeiramente foi quando entramos no sorteio, e o nosso nome apareceu no sorteio, muita gente começou a acreditar que, verdadeiramente, iríamos participar da primeira liga. Já depois dessa altura, eu avisei, porque tenho a minha experiência, sei o que digo, sou responsável, que iria ser uma época de sacrifício, e que teríamos que ter, todos os bovesteiros, capacidade de sacrifício, mas que, não obstante, acreditava e confiava que, no final da época, iríamos manter o estatuto de clube bolsado do primeiro liga. Ora, o que disse na altura é exatamente o que digo neste momento. Temos que ter a noção de que não temos um resto da época fácil pela frente, temos que ter a noção de que temos as nossas limitações, temos que ter a noção de que não podemos ir para além daquilo que são as nossas capacidades económicas, porque senão iríamos deitar todo o trabalho que fizemos até agora a perder, mas também temos que acreditar em quem está connosco, quer na equipa técnica, quer nos nossos jogadores, quer na noção de assado, quer em todos que trabalham no futebol, porque, verdadeiramente, passado este tempo, e recordo que havia muita gente que dizia que tínhamos bilhete de entrada e de saída da primeira liga, apesar de todos esses vaticínios, apesar de toda a negatividade que envolveu este clube, mais uma vez, nós provamos que temos fibra, temos capacidade, temos competência, e que, sobretudo, unidos, conseguimos ultrapassar todos os nossos obstáculos. E, neste momento, estamos em décimo de segundo lugar na primeira liga, estamos perfeitamente dentro do objetivo, com a noção de que o resto da época vai continuar a ser difícil. E iremos conseguir o nosso objetivo, tão mais quanto todos nós tivermos essa capacidade de sacrifício, essa união, e esse sentido de estabilidade que é fundamental neste momento. Eu, enquanto presidente do clube, e enquanto presidente do acionista maioritário da SAD, tenho permissão, naturalmente, aconselhar, falar, aqui ou apelar, porventura, de uma forma mais incisiva, mas dentro dos nossos gabinetes, dentro das nossas estruturas, porque, penso que é essa a minha função. A minha função é garantir estabilidade ao bovista, quer no que diz respeito à equipa de futebol, quer no que diz respeito a todos os demais aspectos. Agora, acredito em os bovisteiros, estou atento, não é a minha missão gerir a SAD, a SAD tem responsáveis, e bons responsáveis que estão a fazer, mas estou atento, e, quando entendo que é necessário e que faz sentido, naturalmente, tenho as minhas ações, algumas delas mais incisivas, outras mais calmas, digamos assim, mas sempre, sempre, sempre e só num interesse do bovista. E só assim, com esta união e com esta capacidade de todos trabalharmos num mesmo sentido e de todos confiarmos uns nos outros, é que criamos as condições para atingirmos os nossos objetivos. Que, repito, tenho total confiança que, no final da época, serão atingidos. Ainda no futebol, mas no que diz respeito aos escalões de formação, uma palavra para todos aqueles que dão o seu melhor ao serviço do bovista. Conseguimos também, neste período de mandato, recolocar todas as nossas equipas nas primeiras divisões respectivas e temos tido resultados muito meritórios. Porventura, sem as melhores condições, estamos, aos poucos, a tentar proporcionar o melhor, mas sabemos que há dificuldades, que há limitações, e daí o trabalho de todos aqueles que estão junto, dos nossos mais jovens, ser ainda mais meritórios. Temos alguns atletas na nossa equipa principal, provenientes da formação, não tantos como no passado era comum, e eu sempre fui um adepto de trazer o mais possível aos jogadores da nossa formação, porque têm a nossa mística, para a equipa principal, profissional, mas também todos sabemos que esta era uma época particularmente exigente e, portanto, é que exigia dentro dos possíveis e, mesmo assim, tivemos também muitas limitações. Jogadores com alguma experiência, com alguma maturidade na primeira equipa, portanto, a participação dos nossos jovens não é tão em fato e tão tão numerosa como nós gostaríamos. Mas pretendemos que no futuro o seja. Até porque, de facto, temos jogadores de muita qualidade nos vários escalões e temos, aliás, vários jogadores do nosso atual plantel júnior inscritos como profissionais e, portanto, que podem a qualquer momento participar na equipa principal. Para dar mais ênfase a este trabalho e para que haja uma continuidade que esperamos seja a melhor possível na transição da formação para a via profissional, estamos a trabalhar em conjunto com a SAD e é uma notícia que dou aqui em primeira mão e já o manifestamos junto com a Carta da Federação Carta da Liga Portuguesa de Futebol Profissional no sentido de caso os regulamentos o permitam inscrevermos uma equipa B na época 2015-2016 por forma a potenciar todo o trabalho que estamos a fazer na formação e, como eu disse, é muito meritório e tem muita qualidade. Mas, naturalmente, o golvista não é só futebol e nas atividades amadoras não vou falar de nenhuma em particular nem de nenhuma modalidade em particular porque são tantas, felizmente, e têm tido tanto sucesso que não queria estar a destrinçar umas das outras corria o risco de ser injusto mas, no geral, temos tido prestações brilhantes. Temos também subido em vários escalões temos subido em várias modalidades e estamos a conseguir resultados magníficos. André, deste modo, um grande abraço e os meus parabéns quer ao Vice-Presidente quer a todos os diretores, sexo-cinistas, treinadores e atletas do golvista porque não só temos obtido bons resultados esportivos como estamos a provar que somos o clube mais eclético da nossa cidade e, porventura, um dos clubes mais ecléticos de Portugal. Estamos a cumprir com aquilo que é nosso dever que é proporcionar o desporto às atividades desportivas a muitas pessoas a muitos jovens que aqui frequentam o nosso estádio e muitos deles porventura não serão bovesteiros quando aqui chegam e tornam-se bovesteiros é outro mérito que as atividades amadoras e a formação têm é de trazer mais e mais e mais gente para as nossas instalações gente essa que aos poucos vai adquirindo um grande amor este grupo portanto a todos vocês como presidente o meu obrigado pela forma fantástica de me ter representado este grupo aliás tenho que referir não só temos cumprido com muito rigor dentro das atividades amadoras e portanto com as dificuldades aderentes os nossos objetivos como fizemos ainda regressar mais modalidades que eram emblemáticas deste clube e que neste momento voltaram a participar e a federar-se e a digamos assim a engrandecer ainda mais a nossa instituição como até criamos novas secções que enfim ligadas às gerações mais jovens e que também alargam o nosso leque de modalidades a competir portanto por tudo isto penso que nas atividades amadoras estamos a fazer um ótimo trabalho ainda na área das instalações das infraestruturas da área comercial temos muito trabalhado e eu quando falo temos porque naturalmente não sou eu é uma panóplia de pessoas que trabalham gratuitamente por alguma vista e que aqui estão a dar o seu melhor em prol da nossa instituição e digo que estamos aos poucos a melhorar ou a rentabilizar as nossas instalações temos feito pequenas obras que têm melhorado e que têm possibilitado um melhor aproveitamento do nosso estádio mas sobretudo houve um momento fundamental em que todos estes departamentos muito trabalharam e muito fizeram foi no último horário recordo que tivemos que recuperar o relevado que precisava de um grande benefício e tivemos em colaboração com as empresas que nos apoiaram e continuam a apoiar que rever o contrato e conseguimos sem custos para o clube fazer uma recuperação notável do nosso relevado conseguimos também praticamente sem meios refazer uma boa parte da iluminação do estádio os torniquetes enfim uma série de obras que foram necessárias com muito trabalho do departamento de instalações e do departamento comercial e todos que o rodeiam para que fosse possível competirmos na primeira liga em termos do nosso estádio aprovado portanto também se trabalhou muito e bem nesse nível o nosso departamento comercial organizou várias campanhas de associados que nos permitiram recuperar ou fazer entrar mais de 8 mil associados até este momento nos últimos meses e penso que conseguiremos até ao final da época o objetivo de 10 mil associados ou recuperados ou novos no Boa Vista durante toda esta época e vamos agora fazer uma uma nova campanha de melhores condições para que por exemplo possam comprar lugares anuais é um trabalho continuado aturado que enfim tem dado os seus frutos aqui ao colar como sempre em todos há quem pense que possa ser feito melhor mas temos que ter a noção de que temos não temos muita gente a trabalhar no clube e temos muita gente a trabalhar mas de forma não profissional e que portanto dá o seu melhor mas tem a sua própria vida para 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 definir e para para vencer portanto a todos eles também a todos estes departamentos e a todos que aqui trabalham aos funcionários do clube o meu apreço e o apreço de todos os clubes teus ao nível dos sócios dos associados da imagem naturalmente também temos feito muita coisa temos tentado dentro dos possíveis dar o maior impacto às nossas próprias redes sociais se compararem por exemplo os aderentes ao Facebook de Boa Vista não é que eu frequento muito essas redes confesso mas como presidente tem que estar atento mas o número de aderentes ao Facebook de Boa Vista é frecamente superior a muitos outros clubes que já estão na primeira liga há muito tempo e esse é só um exemplo de como também temos sido ativos a esse nível e o nosso departamento comercial de relações públicas tem feito um excelente trabalho aliás eu próprio tenho tentado dentro do que me é possível fazer todas as minhas intervenções ao nível daquilo que são os nossos meios juntos os nossos sócios temos tentado que os sócios sejam sempre os primeiros a saber daquilo que são as nossas realidades e reparem por exemplo porque porventura acho que neste momento é muito mais importante trabalhar afincadamente propriamente estar a falar muito na comunicação social mas até o momento não dei ainda uma entrevista de fundo e todas as minhas intervenções têm sido feitas dentro da nossa família dentro dos meios que são os de Boa Vista porque entendo que a comunicação direta com os sócios é o melhor meio para que consigamos entendermos e para que consigamos em conjunto repito em conjunto todos é que vamos conseguir levantar o Boa Vista para o nível que merece e esse nível não posso também deixar de agradecer a forma fantástica que muitos têm deslocado a ver as nossas equipas não só de futebol quer em casa quer fora e a nossa claca para ter as negras com os quais temos tido uma relação institucional bastante interessante e bastante positiva mas que também tem sido um fator de apoio constante de alegria a que eu apelar com algum momento enfim mais incisivo digamos assim mas que é normal também na juventude há alguma irreverência mas a todos eles sócios adeptos e membros da CLAC muito obrigado em nome de todos que trabalham no Boa Vista porque sem o vosso apoio seria muito mais difícil eu diria mesmo impossível termos um trabalho que fique livre de sucesso não posso também deixar de referir um muito grande trabalho que temos feito na área administrativa na área financeira e na área jurídica como sabe desde logo já o referi a aprovação quer do Pé revitalizar do clube quer do Cireve da SAD foram duas traves fundamentais para que o Boa Vista pudesse enquanto grupo ficar mais sólido e poder ter um futuro e só no âmbito desses dois processos a SAD e o clube em conjunto conseguiram reduzir o seu passivo em cerca de 40 milhões de euros em dois anos penso que é a hora naturalmente que continuamos com muitas situações ainda para resolver temos que continuar a cumprir e repito quer as prestações do Pé revitalizado pelo clube quer as prestações do Cireve pelo SAD junto pelo Estado têm sido cumpridas apesar naturalmente das muitas dificuldades enfim havendo momentos em que foi efetivamente no limite mas com muito trabalho com muito rigor temos conseguido alcançar esses objetivos faço também notar que nesse âmbito administrativo e financeiro que conseguimos normalizar a nossa vida social o clube e a SAD não tinham contas aprovadas desde que eu deixei de ser presidente do Boa Vista em 2007 pois neste momento quer o clube quer a SAD tem os seus relatórios e contas completamente aprovados até o último exercício de cada um e portanto isso foi um trabalho muito difícil durou muito tempo e eu a todos aqueles que não participaram quer aqueles que internamente no clube deram o seu melhor quer os revisores oficiais de contas os técnicos de contas etc que nos ajudaram e certificaram essas contas a todos também me é obrigado o empenho que tiveram nos seus trabalhos e que nos permitiram normalizar a nossa vida social e também como isso preparar os passos seguintes e quem sabe porventura através de todo este trabalho que eu referi conseguimos no futuro trazer para junto de nós quem tem a capacidade de investir de modo a que potencie e nos faça crescer mais é uma situação que consta aliás do perdão revitalizar não é nada que esteja neste momento em cima da mesa mas pelo menos em termos potenciais em termos de infraestrutura em termos de alicerce já estamos com o trabalho feito de modo a que no futuro haja quem possa acreditando no budista e investindo no budista e isso seria magnífico e é um dos aspectos que ainda falta realizar no futuro disse no início desta intervenção que pensava que a maior parte dos nossos objetivos estavam cumpridos pelo menos aqueles que nos propusemos quando regressamos mas naturalmente ainda há muito a fazer ainda há muito caminho a procurar e portanto para além daquilo que falei da possibilidade tentarmos encontrar quem possa no futuro investir no grupo budista há ainda dossiers que estão para resolver e os quais temos trabalhado com muito 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 empenho muito embora naturalmente não andemos sempre na praça pública a falar do assunto pois entendemos que a melhor forma de defender o budista e nós temos por função não andar a brilhar na praça pública mas andar sobretudo a defender da maneira que entendemos mais correta e mais incisiva o que são os direitos do budista quer o budista cidade quer o budista futebol clube repito não obstante não andemos todos desde a praça pública a falar disso há dois dossiers que estão para resolver e que nós queremos que sejam resolvidos porque em ambos isso significa o recor da verdade e da justiça e do direito à igualdade que o budista tem relativamente a todas as demais instituições do país estou a falar por um lado da compensação que temos direito e de que não desistiremos junto da a federação portuguesa de futebol todos sabem que há uma ação a correr nos tribunais que foi colocada pela provista SAD faz já mais de um ano e que há possibilidade esperamos que venha a ter sucesso de em conjunto com a federação e com a liga encontrarmos uma solução que seja boa para todas as partes trabalhamos muito até agora e continuamos a trabalhar nesses dossiers vamos ver até que ponto conseguimos o resultado que pretendemos sendo certo que em última análise se porventura não conseguíssemos restarmos sempre os tribunais onde estão como disse a correr as ações que oportunamente a SAD entendeu que devia colocar também devo dizer a esse nível que acredito que há boa fé de todas as partes e que será possível no futuro conseguirmos um entendimento mas naturalmente não há uma certeza tudo faremos para que tal aconteça outro dossier que está por resolver é o dossier dos apoios ao estádio do Bessa enquanto estádio que fez parte do Euro 2004 na altura fomos objeto de uma gravíssima discriminação por parte das entidades públicas e portanto ainda temos um direito moral ao ressarcimento e a esse nível também estamos a trabalhar o mais que podemos de modo a que consigamos motivar as instituições em causa para que não direi de uma forma absoluta porque se fosse de uma forma absoluta envolveria meios que hoje em dia sabemos que o país não tem mas seja de forma direta ou seja de forma indireta estamos à espera de alguma compensação e continuamos também a trabalhar nesses nossos dossiers finalmente recordo aquela que foi uma das ideias fundamentais da minha candidatura e da candidatura dos atuais membros da direção faz agora dois anos e que depois naturalmente se tornaram o programa oficial desta direção como responsável dos destinos do clube união entre todos os bovesteiros devem reconhecer que eu fiz um grande esforço para esquecer uma série de coisas que me fizeram injustas depois de eu ter saído de presidente favorista em 2007 podia se calhar ter seguido uma via de fazer aos outros o que me fizeram a mim não o fiz porque não acho que essa seja uma via correta e não o fiz também porque entendi e entendo que mais do que tudo há que preservar a união entre todos os bovesteiros temos que nos respeitar temos que nos entender temos que nos apoiar temos que ser solidários uns com os outros temos que nos compreender o momento que vivemos parece já está tudo resolvido e dissipado mas não está é um momento ainda de muito trabalho é um momento em que ainda há muitos obstáculos por ultrapassar é um momento que é decisivo para o futuro desta instituição nós temos 111 anos de história e temos que ter a noção do momento importante que estamos a viver ora vamos esquecer um pouquinho das nossas divergências naturalmente todos têm direito de ter a sua opinião naturalmente que podem e devem manifestá-la mas tenham sempre em atenção que acima de tudo tem que estar o bovista dizer se há uma bovista dizer que se põe uma bovista acima de tudo muitos fazem e com certeza que o fazem porque têm amor por este clube mas temos todos o dever no nosso dia a dia e sobretudo quando a instituição mais precisa e este é um desses momentos colocar um bocadinho os nossos egos de lado e pensarmos mais naquilo que nos motiva que é o amor a este clube que eu não tenho dúvidas que todos amamos e que todos queremos ver lá em cima de novo conforme merece portanto não para mim enquanto presidente mas pela instituição peço-vos sejam amigos uns dos outros entendam-se respeitem-se isso é fundamental para o nosso futuro não digo que não tenha acontecido até agora muito de bom aconteceu a esse nível ao longo destes dois últimos anos mas vamos terminar esse trabalho aqui não há bovesteiros de de cativos nem há bovesteiros de bancada poente nem de nascente nem de claco nem de disto nem de aquilo aqui há bovesteiros nem há direção e sócios e dirigentes e seccionistas somos todos bovesteiros todos 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 não tenho dúvida queremos o melhor para o bovista e neste momento o melhor para o bovista é saber-nos unir saber-nos respeitar e saber-nos levar com esse tipo de atitudes o bovista para o lugar que merece muito obrigado a todos desejo-vos um excelente Natal a todas as bovesteiras a todos os bovesteiros e todas as crianças que aqui vêm semanalmente e que são o futuro deste clube a todos um excelente Natal e desejo a todos vocês mas sobretudo ao nosso bovista futebol clube e à bovista futebol clube futebol sá o magnífico ano de 2015 que faça com que todos os nossos desejos possam ser realizados muito obrigado e aí E aí